O ex-deputado federal, João Pisolatti, do Partido Progressista, se envolveu em um acidente grave envolvendo três carros de passeio na rodovia 421 em Blumenau, no Vale do Itajaí. Em vídeos que circulam nas redes sociais, o parlamentar aparece embriagado e admite ter bebido antes de dirigir. O motorista de um dos veículos que se envolveu no acidente de 23 anos ficou preso às ferragens e levado em estado grave a um hospital da região. Já o advogado de Bisolatti, o doutor Michel Saliba Oliveira, afirma que o ex-deputado entrou em processo depressivo que culminou com o alcoolismo desde que deixou a Câmara em 2014 e que será internado em uma clínica de recuperação para dependentes de álcool. A produção separou um trecho desse vídeo em que o Bisolatti aparece bêbado e é questionado por pessoas lá na região. O Reginaldo, coloca esse vídeo, vai lá. O senhor não tem vergonha na cara? Andar bêbado? Eu não vejo um discurso. Andar bêbado? Não vejo um discurso. Andar bêbado e matar quase um senhor aí trabalhando? Ó, se eu tiver responsabilidade... Você nem tá com condições de ficar em pé, tá? De bêbado que você tá, seu Sem-Vergonha. Quem é tu? É quem é tu, quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu assumo toda a responsabilidade que eu fui Assumir na cadeia, tu vai assumir É na cadeia, porque tu vai sair algemado daqui hoje Assumo Tu vai sair algemado daqui O senhor não confessa, o senhor tá bêbado? Tu Os bombeiros, né? Bom, eu vou usar em relação a esse senhor O mesmo adjetivo que eu usei hoje aqui de manhã Um desqualificado Sempre foi Um dos piores deputados Que eu já tive o desprazer de conhecer Na minha carreira jornalística Era frequentador assíduo Da casa de lobby do Janene Em Brasília, tinha uma cozinheira até bem boa Lá Era lá que corria o dinheiro Do mensalão Foi denunciado isso em pros e versos O Roberto Jefferson falou dessa casa do Janene Chamava pensão Pra você ter uma ideia Pensão Só que o que circulava ali era a grana A grana vive em sacola Depois, não satisfeito em atuar no mensalão Foi atuar no petrolão também E agora que já tá com os bens bloqueados Denunciado várias vezes, etc, etc Tem denúncia de entrega de dinheiro Enfim, farta denúncia Dizem seus familiares Deu de bebê, né? Deu pra beber Não sei se é verdade Que ele é alcoólatra ou não Eu sei que é um sujeito Asqueroso no trato É daquele tipo Que assedia jornalista Ameaça quando Quando é Pego com a boca na botija Fazendo alguma traficância Enfim Não me surpreende Que ele tenha Protagonizado esse episódio Lamentável Porque realmente É um sujeito da pior qualidade O André Aza A gente acabou de mostrar O vídeo Do ex-deputado federal João Pisolatti Do PP Que se envolveu Nesse acidente grave Lá em Santa Catarina A gente acabou de trazer um trechinho Eu sei que você tava também Num ajuste aí Da linha Enfim Algo a falar Sobre esse episódio Ficava embriagado Né Patrícia Muito Muito Olha Eu perdi meu pai Num acidente de carro Vítima de um vagabundo como esse Um motorista embriagado E pra mim é um assunto sempre muito sensível E é claro que Não importa a posição social O fato do sujeito ser deputado federal É uma questão de responsabilidade Beber, dirigir e tal Mas quando você vê um representante Eleito Um deputado Numa situação como essa Degradante Alcoolizado É daquele tipo de E aí eu tô falando Com base numa experiência pessoal É a representação da falência Da humanidade Do ser humano Especialmente no Brasil Né A gente tem essa Isso é uma questão dramática nesse país Brasil adentro A questão da A gente brinca Mas tem que ter muito Muito cuidado Então Eu espero que ele seja Exemplarmente punido Por essa atitude criminosa O Zé Maria Repercutiu aí também Em Brasília Esse vídeo Que tá rodando aí As redes sociais O Pisolat aparecendo bêbado Questionado por pessoas Que se envolveu nesse acidente Lá em Santa Caterina Como é que isso repercutiu aí Em Brasília E a Vera inclusive Deu um depoimento aqui Da cobertura Pra ela um dos Dos piores parlamentares Em que se envolveu muito Na questão do mensalão Enfim Você também tenho certeza Já entrevistou muito O Pisolat De que forma Que isso tá repercutindo aí Em Brasília Olha Repercute muito Ele é um parlamentar Considerado aqui De realmente De uma bacada Do mal Né Ele representa o que há No Congresso Nacional Ele Isso aí O André O André Diz perfeitamente Isso é uma cultura No Brasil Que tem que ser mudada As pessoas Tem que aprender Que a legislação mudou Os costumes São outros Né A gente não pode ficar É claro Comparando com Lá no passado Quando isso Nunca foi tolerado Assim Legalmente Mas era muito mais É difícil Alguém ser punido Agora vai para a cadeia Muito mais agora Depois desta nova legislação É preciso Sabe Patrick Que as escolas Ensinem E aqui o Detran Faz muito esse tipo De trabalho Para essa nova realidade Gente O carro É uma arma E mata Nas mãos de um bêbado Piora Pode estragar Famílias inteiras E quando acontece Uma tragédia assim Além da família E tal E lutada Isso tem Ramificações muito fortes E todas Toda Toda essa violência Que pode ser evitada Tem que ser cuidada Então Ele deve ser punido Exemplarmente assim Viu Porque Sabe André Asa Quando acontece Uma coisa dessa Com autoridade O acompanhamento Da imprensa É muito mais próximo É muito mais direto E frequente E tem que ser assim Porque são pessoas Privilegiadas Que detêm poder Ele tem um motorista Pago pela Câmara Dos Deputados E por que E será por que Não estava com um motorista E um carro alugado Nem que a Câmara paga Sabe em? Que é a Câmara Que é o são Que é o e-mail E a Câmara Que é a Câmara